Parabéns, Manaus, pelos seus 352 anos de existência, cara. Parabéns a todos nós, manauaras, cara. Que orgulho de ser de Manaus, que orgulho de ser manauara, que orgulho de ser amazonense, rubro negro de Manaus. Cara, que orgulho. Parabéns pelos 352 anos, Manaus, cara. Manaus, que cidade maravilhosa, cara. E quente pra caramba. E meu amigo, parceiro Xande de Pilares, cantor, compositor e torcedor raiz do Mengão, não deixou de parabenizar e homenageou os 352 anos de Manaus. Vamos conferir. Olha o Xande de Pilares gravando a sua mensagem. Para o povo manauara vai a minha homenagem. Preciso falar agora, não quero deixar pra depois. Parabéns, Manaus. 352. É isso aí, meu parceiro Xande. Tamo junto. Valeu mesmo pela homenagem, cara. Você é sensacional. Infelizmente, cara, eu não pude estar com o mesmo. Alguns dias atrás ele veio fazer um show aqui. Ele até mandou uma mensagem. Pô, eu pensava que tu ia pintar aqui comigo e tal. Eu estive em Manaus, fez um show sensacional. Mas infelizmente, não deu realmente pra estar lá. Mas quem sabe na próxima, né, velho? E outro parceiraço amigo, que é o Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro, também parabenizou os 352 anos de Manaus. Vamos conferir. Galera, passando aqui pra parabenizar os meus amigos de Manaus, né, pelo aniversário da cidade. Tudo de bom aí pra vocês. Infelizmente, nosso Flamengo tá passando uma má fase aí agora. Se Deus quiser, vai melhorar rapidamente. Mas passando aqui pra desejar tudo de bom pra vocês aí de Manaus. Tenho muitos amigos aí. O Almeida Fla, meu amigo Neto, né, da Raça Rubro Negra. Meu amigo também o Mário César, né, também da TV A Crítica. É isso. Mandar um abraço pra todos vocês aí de Manaus. Parabéns. É isso aí, meu amigo Paparazzo. Muito obrigado mesmo. Você é o cara, cara. Você é demais. Você, porra, é de uma humildade incrível. E muito obrigado. Manaus agradece. Os rubro-negros. Sabe que aqui em Manaus é o reduto rubro-negro, cara. Agradecemos aí por você lembrar dos 352 anos de Manaus. Você não sabe o carinho enorme que nós, rubro-negros daqui de Manaus, temos por você, Paparazzo Rubro Negro. Tamo junto, meu amigo. Bom, rapaziada. E outra. Cara, a gente sabe que o Xande Pilares é o rei da rima, né, velho? O cara faz umas rimas sensacionais. E, pô, o que ele mandou pra mim, velho, o que ele mandou pra mim, ele até mandou o áudio dizendo assim, Almeida, se liga só nessa bobagem. Cara, bobagem não tem nada, porque o cara foi sensacional nessa rima do Mengão. Se liga só. Tá sensacional. Vamos conferir. Segura essa bobagem aí, Almeida. Flamenguista quer Flamengo, nunca chora na derrota. Nem fica triste, lamenta, aguenta a pilha e não é de marmota. É bom se sentir importante diante dos antes que nos acompanha. O mesmo Flamengo que perde, é o mesmo Flamengo que ganha. Quando perde, todo mundo fala. Quando ganha, fala todo mundo. É imundícito e imundo. É inveja meu Flamengo e seduz submundo. Torce quanto e nunca acerta. E quando acerta é só pela linha de fundo. Por isso que eu não me preocupo com a vida dos outros, pra eu não me atrasar. Prefiro torcer a favor do meu time, que é pra maré melhorar. Quem deseja o mal pro outro, não passa de escroto, eu não tiro o chapéu. Ao invés de revidar, meu amigo, prefiro contar meus troféus. Se eu perder, podem me zoar se eu ganhar. Vou comemorar e vocês que são todos antes, aguardem na filha e me assistam jogar. O que eu sou, rubro-negro sim, se você não gosta de mim, é melhor reclamar com Deus. Porque aqui é Flamengo até depois do fim. Se eu perder, podem me zoar se eu ganhar. Vou comemorar e vocês que são todos antes, aguardem na filha e me assistam jogar. O que eu sou, rubro-negro sim, se você não gosta de mim, é melhor reclamar com Deus. Porque aqui é Flamengo até depois do fim. Flamenguista que é Flamengo, é Flamengo mesmo. Porra, velho. Sou Flamengo até depois do fim. Que, porra, que sensacional, velho. O Xande Pilar realmente é um rubro-negro sensacional, é um cantor sensacional, é um compositor mais sensacional ainda. É uma pessoa de um carisma, de uma humildade sensacional. Enfim, cara, eu sou até suspeito pra falar do Xande Pilar, porque realmente ele é um cara sensacional e mandou muito bem, como sempre, né, velho? Como sempre. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês o São Paulo, o Rogério Senne do São Paulo. Agora o Rogério Senne é o novo treinador do São Paulo. E, cara, quer um jogador do Flamengo, que é titular do Flamengo no São Paulo. Olha só que loucura do Rogério Senne. Eu vou trazer aqui pra vocês quem é esse jogador que o Rogério Senne quer no São Paulo. Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like aqui, é muito importante. Senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês já ajuda muito aqui o nosso trabalho, principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade, beleza? Primeiramente, desculpa aí por estar atrapalhando o seu vídeo. É que o recado que eu tenho pra te dar é muito importante e vai te ajudar financeiramente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados aqui, ó. Somente começou lá, sem sair de casa, sem aturar chefe chato. E sabe o que é o legal de tudo isso? É que há mais ou menos um tempinho atrás eu estava literalmente quase que passando fome e graças ao meu celular velho eu consegui mudar minha vida da água pro vinho. E pra ajudar todo mundo que é inscrito nesse canal, eu estou liberando gratuitamente duas mil vagas pra uma consultoria lá no meu WhatsApp, de forma gratuita. Se você quer garantir uma vaga, clica aqui no primeiro link da descrição, me chama lá que eu vou te atender. Bom, pois é, rapaz. Que história é essa do Rogério Senne tá pedindo aí um jogador do Flamengo pra ir para o São Paulo? Que história é essa? Alguns dias atrás, foi ventilado aí que o São Paulo queria o Diego Ribas. E o Diego Ribas já até falou, né? A própria staff dele afirmou que não, o Diego nem pensa em sair do Flamengo. Já descartando a possibilidade do São Paulo querer se atrever a se enxerir pro lado do Diego Ribas. E agora, olha só o que pintou. Rogério Senne está pedindo nada mais, nada menos que o Ilha Arão pra jogar no São Paulo. Que, cara, o Rogério Senne viaja demais, meus amigos. Os São Paulinhos estão viajando muito. O Arão não vai sair do Flamengo, principalmente pra jogar no São Paulo. Pode tirar o cavalinho da chuva. Vai sonhando, vai sonhando, Rogério Senne. Mas jogador do Flamengo realmente... Cara, o que que passaria? O que que... Qual o motivo, hoje, do Arão querer sair do Flamengo pra querer jogar no São Paulo? Eu só quero uma justificativa pra isso acontecer. Do Arão deixar o Flamengo pra ir jogar no São Paulo. Né? O que que... Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Então, ó. É bom deixar de parar de sonhar com esse sonho, com esse devaneio, né? Um sonho numa noite de verão. Rogério Senne, cuida do teu time aí. E vai contratar outros jogadores de outros times, porque... Já não basta. O Diego Ribas, com sua staff, declarou que não vai de jeito nenhum. Que não vai pro São Paulo. Vai ficar no Flamengo. E outra... O Iliarão não vai sair do Mengão, cara. Sem chance. Sem chance nenhuma do Iliarão sair do Flamengo pra ir pro São Paulo. Vamos ver agora qual vai ser o próximo jogador do Flamengo que o Rogério Senne vai querer tirar do Flamengo. Já tirou o Diego Ribas, agora já tirou o Arão. Vamos ver o terceiro. Ah, cara. É cada coisa, meus amigos. É cada coisa que a gente tem que ver saindo nessa imprensa. É inacreditável. Mais uma vez, parabéns, Manaus, pelos 352 anos de existência. Parabéns a todos nós, manauaras. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês pra que foi mais esse vídeo. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já convido você a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Meio da Flá. E lógico, né? Deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Primeiramente, desculpa aí por estar atrapalhando o seu vídeo. É que o recado que eu tenho pra te dar é muito importante e vai te ajudar financeiramente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados aqui, ó. Somente comecei lá, sem sair de casa, sem aturar chefe chato. E sabe o que é o legal de tudo isso? É que há mais ou menos um tempinho atrás, eu estava literalmente quase que passando fome. E graças ao meu celular velho, eu consegui mudar minha vida da água pro vinho. E pra ajudar todo mundo que é inscrito nesse canal, eu estou liberando gratuitamente duas mil vagas pra uma consultoria lá no meu WhatsApp, de forma gratuita. Se você quer garantir uma vaga, clica aqui no primeiro link da descrição, me chama lá que eu vou te atender.